Fala galera, tamo de volta aqui no canal com um vídeo novo E hoje a gente tá de volta aí na nossa série de FIFA 18 Pra trazer mais um episódio da nossa série da Jornada do Alex Hunter A galera que tava acompanhando aí, a gente parou no segundo episódio E olha só, hoje eu quero fazer um resumo do que aconteceu aí Por que que ficou tanto tempo sem sair o episódio da série É o seguinte galera, eu já tinha o terceiro e o quarto episódio dessa série aqui gravado E o que que acontece? Acabei perdendo a pasta onde tava esses dois vídeos É isso mesmo, eu perdi o terceiro e o quarto episódio da série da Jornada do Hunter Mas eu vou dar um resumo assim rapidão do que que aconteceu Terceiro episódio, a gente acabou conquistando aquele torneio de pré-temporada Vencemos o torneio de pré-temporada, pegamos o Los Angeles Galaxy na final Vencemos por 3x0, depois de enfrentar o Real Madrid Fomos campeões, Real Madrid ficou em terceiro, ganhou do Bayern por 1x0 E o que que aconteceu depois? Depois nós tivemos mais um amistoso contra a seleção do campeonato americano Vencemos por 1x0 Depois disso, o meu empresário trouxe algumas informações Sobre o interesse do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique Do Atlético de Madrid e do Real Madrid É, vocês lembram que o Cristiano Ronaldo falou que seria uma boa a gente jogar com ele lá? Então, o Real Madrid está tentando me contratar Só que isso está causando problemas com a torcida do Manchester City Porque já vazou no jornal espanhol que a gente já estaria acertado com o Real Madrid O próprio grupo de jogador do Manchester já veio me cobrar Ficou um clima estranho E olha só, no quarto episódio Começou essa negociação com o Real Madrid A gente já foi falar com a direção do Manchester City A gente pediu para ser transferido Então isso acabou pegando mal Na mídia, na TV Saiu nos jornais, tudo Que a gente está querendo sair do Manchester A torcida está meio putaça comigo E aqui começou a Premier League A gente já fez duas partidas E é o seguinte, nessas duas partidas Eu sou reserva Eu fui reserva e entrei nos 10 minutos finais Então eu não consegui fazer gol ainda na Premier League Mas já dei assistência Já fiz jogadas A gente está razoavelmente bem Estamos quase chegando ali a nível de titular Então é o seguinte, cara Essa partida que a gente vai fazer hoje Pode ser a minha última partida no Manchester Por quê? Porque até o final desse dia aqui Que a gente está agora Vai ser decidido Fecha a janela de transferências E vai ser decidido se eu vou ou não para o Real Se eu não for para o Real Eu vou ficar no Manchester E aí o clima está ruim para mim No grupo de jogador e com a torcida Então Moleque Olha essa novela mexicana que a gente se meteu Vamos lá então Vamos clicar aqui em Manchester O foco de... Ah, treino Vou fazer o seguinte Eu vou pular esse treino, cara Eu não faço mais treino Porque é chato demais E acaba demorando demais Principalmente na gameplay Eu estou entre os reservas ainda Pode ver eu lá no cantinho esquerdo Com um jaleco laranja Eu vou pular Eu vou simular Não tem problema que eu nem pegue titular Eu entro no time durante o jogo aí E dou um jeito Nossa, olha a minha avaliação que ele me deu o C e F Nossa, diminuiu, cara Moleque Me prejudicou para caramba esse treino aí Eu deveria ter feito esse treino aí Bom, vamos lá Vamos ver se vai ter jogo hoje Ou se vamos decidir aí O que vai acontecer É, a gente tem jogo contra o West Brom Ó, deixa eu só mostrar a tabela novamente para vocês aqui No momento a gente está na quarta posição A gente acabou de empatar com o Manchester United De dois a dois A gente poderia ter ganho Eu dei um... O segundo gol de empate Foi um passe meu para a Gueira Que ele sofreu o pênalti Depois eu dei o terceiro gol para ele Ele acabou perdendo A gente poderia estar na liderança, cara Mas não estamos O líder é o Chelsea Chelsea, Tottenham O Swansea City E o Manchester City Que estão na... No G4 aí do campeonato Inglês Para ir para a Champions League Vamos lá, cara A gente vai ter que correr atrás da titularidade A gente vai começar no banco de novo Provavelmente vai vir aquela meta De fazer um gol Tirar nota 8 Que é o que vem vindo E olha os jogadores me olhando Com uma cara de putaço, mano Todo mundo me encarando Pega um colete aí, garoto Eu vou ficar no banco? Vai Bom, o chefe acha que toda essa história de transferência Te tirou o foco Se é para ser sincero Eu concordo com ele Professor, minha cabeça está bem Confia em mim Pessoalmente Eu queria que você ficasse, garoto É, vocês já viram, né? Sentiram como é que está o clima, né? Deu para sentir como é que está o clima, mano Está todo mundo putaço comigo Porque eu quero realizar o meu sonho De jogar no Real Madrid É o sonho dele, né, mano? Vocês perderam aí Porque acabou crachando os vídeos que eu falei Ele revela que é o sonho dele Jogar no Real Madrid, pá A gente está no banco O Gabriel Jesus vai jogar de titular A gente reserva ali O nosso time é o Ederson O Galho O Company O Otamendi Walker Mendi De Bruyne Fernandinho Davi Silva Jesus Jesus e Agüero Eu vou controlar só o Hunter Eu não vou controlar o time, não Vamos embora É, moleque A gente está no banco O clima está tenso De repente a gente entrar e fizer um bom jogo Pode ser que melhore um pouco a nossa situação Mas não sei, cara Não sei Ah! Vocês estão vendo aqui no social, ó Eu fui citado pelo Cristiano Ronaldo, cara Deixa eu ver se eu acho aqui a citação dele Foi por aqui Aqui, olha Assistiu o Alex Hunter jogar contra o MLS Wallstar Hoje é um jovem de talento Esse jogo aqui foi o que eu falei para vocês O amistoso que teve depois do torneio de pré-temporada Que eu não fui bem Mas mesmo assim o Cristiano Ronaldo curtiu, né? Fui mencionado pelo Cristiano Ronaldo, moleque Ih! Estou sendo vaiado pela torcida, ó Que isso, mano A torcida me vaiando, moleque É porque saiu boatos que eu já estava acertado com o Real Que eu não queria mais jogar no Manchester A mídia, né? Saiu nos jornais Coisa que eu não falei, tá ligado? Vamos começar o jogo aqui no Etihad Stadium E o comentário é um só Alex Hunter está no banco de reservas do City Será que tem a ver com o boato de transferência para o Madrid? Olha, Thiago Se for por isso mesmo O Hunter não devia nem ter sido relacionado para o jogo Eita Eita, gol dos caras, mano Gol dos caras, moleque É, foi me deixar no banco, olha aí Eita, 2, cara 2x0, mano É sério que eu vou ter que virar o jogo? Está brincando, né? 3 Vai ser 3 Nossa, cara 3x0, cara 3x0 Que passeio Viu? Quis deixar eu na reserva Se eu estivesse em campo Ó, vai me chamar Ah, eu vou ser muito vaiado quando for entrar 3x0 Não vou embora desse jeito Não estou aí para eles Aqui ainda é meu clube Aqui ainda é meu clube Aqui ainda é meu clube É porque eles não querem que você vá embora, garoto É, não querem, mas estão me vaiando Esses pão no cu Pô, Real Madrid, mano Tem que entender Real Madrid Quem é que não quer ir para o Real Madrid? Como é que eu vou dizer não para o meu sonho, cara? Praticamente perdido Saí do banco com 3x0 É duro, hein, Caio O que eu vou ter que fazer? Teste o goleiro Faça 5 finales Ah, duvido Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho? Cara, eu estou gripado Por isso que eu estou do cima, tá, gente? Ó a vaia, moleque Olha essa vaia, moleque Eu estou jogando contra a minha própria torcida também Cara, que isso Eu estou aí para ajudar, gente Estou aí para fortalecer Vamos ver se eu consigo, cara Eu tenho notado uma dificuldade muito grande para jogar com o Hunter, cara Não está como foi nos primeiros episódios, não Está bem mais difícil de jogar com ele Devolve, 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 cara Boa Boa, vai Hunter, vai Hunter Faz área, faz área Boa Não foi do jeito que eu queria, mas foi Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vai, faz Foi de soco mesmo, goleiro Tinha gente por ali, ele foi bem no domínio Aqui, daqui, daqui Gira, gira, Hunter, gira Ah, era para bater para o gol, Hunter Preciso fazer cinco finalizações Como, cara? Como é que eu vou fazer cinco finalizações? Vai ser complicado demais Ah, para, me descontou ponto ali Toda jogada que eu faço certo Eu ganho quase nada de ponto Eu faço uma coisinha errada É um desconto bizarro Ah, não Aí deu um passe mal, cara Aí não Mandou mal demais Não passe mal, Fernandinho Pelo amor de Deus Tomando três na cola, cara Apareceu muito bem a defesa Ele já está pressionado ali Daqui, 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 daqui Isso Corre, corre, corre Boa, olha esse tapa que eu dei É para fazer É para fazer Faz, faz Boa, moleque É nóis Vai agora, caralho Vai agora Eu quero ver, porra Olha esse tapa que eu dei para o agueiro Para caramba, aí, ó Olha esse tapa que eu dei para o agueiro Fazer o gol Vai agora, aí, eu quero ver Ah, moleque Ah, nós estamos com um a menos Ó, o Fernandinho vai sair Isso aí, vamos mexer nesse time aí, time Ô, Guardiola Botou o Toure Vamos, vamos, vamos Se não der para mim fazer gol Pelo menos dá assistência Dá uma nota boa Uma nota 8 Ah, cara 7.5 É uma nota boa Não é ruim, 7.6 Aí, é nóis Ah, cara Aí Vamos, Hunter Vamos, Hunter Só velocidade no retão, Hunter Velocidade no retão, Hunter Dá na área, dá na área Dá na área Faz, faz, faz Agora faz Mateu para o gol Muito fraco Mas foi Mas foi A jogada foi boa Ih, tirou o agueiro, mano Eu acho que o técnico está tentando botar ação Ah, não, cara Botou o Botou o O agueiro é bem melhor, cara Nós estamos com um a menos Temos um jogador expulso Pô, tinha que roubar uma bolinha aqui, hein Vamos, time Vamos Isso, boa Apareceu bem Para fazer o corte ali no meio Vem, vem para cá Vem para cá, Hunter Vem para cá, vem para cá Aí, pode dar, pode dar Boa, boa jogada Devolve, devolve, devolve Estou jogando bem Estamos bem, estamos bem Estou bem Acertando tudo por enquanto 7.9 já Aqui embaixo, cara Faz a área, faz a área, faz a área, moleque Ah, errou o passe Vamos, 3x1, time Dá tempo se fizer mais um agora Dá aqui, dá aqui A bola, dá a bola, dá a bola Vem para cima o Manchester City Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, Boni Boa, faz Boa, moleque Que isso, hein 3x2, hein O Negão ficou louco, velho O Negão vai lá no Guardiola Isso aí Boa Olha os reservas entrando e mudando o bagulho aí, cara Olha os reservas entrando e mudando a história do jogo Eu vi o Toure, entramos Nós já estamos envolvidos de novo com o time Não participei na jogada, mas Né Cara, nós estávamos tomando 3x0 Vamos, time Vamos que dá, vamos que dá Tempo de bola ruim, por quê? Eu nem fiz nada, cara Calma, 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 calma Calma que eu estou chegando na área, calma Dei ter esperado um pouquinho mais Aí, dá o tapa, dá o tapa aqui Dá o tapa para mim Eu estou controlando só o Hunter, tá, galera? Vocês pediram para mim controlar só o Hunter Estou controlando só ele Vamos, time Roba essa bola 82 Boa Vamos, vamos, vamos Passou, passou, passou Passou Ah, velho, tu não passou, cara Fiquei esperando tu passar para mim dar o tapa Tu não passou, moleque Dá opção, dá opção Vamos Falta 0,1 para mim pegar minha nota Que é 8, hein Ah, não acredito, velho 0,1 Não é possível isso Davi Silva Vai chegando bonito Vai de cabeça Boa, Hunter bate para o gol Uh, boa Roba, roba, roba Moleque, aumenta minha nota aí Por essa jogada Dá 0,1 por esse chute aí Tira, tira, tira Vamos, time Vamos, time Roba essa bola O jogo vai acabar Toma gol agora, né É nóis, é nóis 89, velho Vai acabar o jogo Vamos, cara Cobre isso aí de uma vez, mano Estamos perdendo, moleque Isso, vira aqui, vira aqui, vira aqui Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Tô aqui embaixo E o juiz resolveu dar um monte de acréscimo O time da casa agradece Olha esse tapa Olha esse tapa, moleque Ah, cara Aí você tá de brincadeira comigo Pô, eu dei um passe certo Não aumentou minha nota lá, hein Continuou 7,9 Não curti isso aí Cadê meu aumento de nota? 5 minutos de acréscimo Ah, na moral, cara Não aumentou minha nota Aquele passe Aquele lançamento que eu dei agora Por quê? Só pra mim não bater minha meta de nota lá, né Aqui, 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 aqui Ó, passe bom Passe bom Tem eu chegando Tem eu chegando Tem eu chegando Boa, moleque Quase, velho Essa bola Opa Essa bola bateu na mão do zagueiro lá, hein Essa bola bateu na mão do zagueiro E esse cara ali fora do campo ali, cara Ah, tá Ele tá dando a bola Ah, essa bola bateu na mão do zagueiro, mano Ó o goleiro Até o nosso goleiro tá na área Vai, 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 vai Ah, muito mal Bate Hunter Bate Hunter Bate Hunter Ah, velho Ah, eu não acredito que a gente não vai empatar, mano A gente fez dois, cara Fizemos o mais difícil, cara Ah, mano Ah, mas eu fiz minha meta, né Atirei nota 8 Joguei bem Joguei muito Ah, cara Foi por pouco, hein Opa O que foi isso? Foi aplaudido? Eu fiz uma boa partida, né Nota 8 Teste o goleiro Ah, faltou um chute só, cara Faltou um chute pra mim bater minha segunda meta Ah, joguei bem, né, cara Joguemos bem Eu criei as jogadas dos gols Do primeiro, pelo menos Ah, na moral Aí, ó Toda a minha avaliação foi boa Você demonstrou classe nas bolas enfiadas Grande visão de jogo Na jogada de gol Bons passes no setor ofensivo Você foi ousado e preciso Você teve boa visão Mandando seu companheiro correr Para receber a assistência Pô Sacanagem, né A gente merecia empatar esse jogo aí Eu entrei e joguei muito bem Vamos ver se vai melhorar minha situação agora aí no Manchester City Espero que sim, né, cara Espero que sim Ó Aí vem treta pra mim Eu sozinho no vestiário Contou aquela musiquinha do Sad Naruto agora Bota aí, produção É Clima tá pesado Entrevista Além da derrota Deve ter sido um jogo bem difícil pra você Você pediu pra ser transferido A torcida pegou no seu pé O que passou pela sua cabeça Quando você entrou em campo? Eu não pedi pra ser transferido Personalidade Personalidade do Alex Afeta o relacionamento dele Com os torcedores E com o manager O treinador Uma personalidade inflamada Atrai mais fãs Tá, isso daí a gente aliu, né Ali ó Inflamada Mais seguidores Menor A preço com o treinador Equilibrada Fica equilibrada ali Não diminui nem aumenta muito Em relação ao seguidor e treinador E tranquila Seguidores e treinador E agora, velho? Eu vou nem equilibrada Na moral Eu queria mostrar Para a torcida Que eu vou fazer falta Eu queria Abafar as vaias E colocar o time De volta no jogo E eu queria mostrar O quanto este clube Significa pra mim Ah, vamos aqui, cara Eu só queria mudar Eu só queria mudar o jogo E mostrar pra torcida O quanto este clube É importante pra mim Alguns me vaiaram Mas a nossa torcida Sempre foi incrível E eu queria agradecer A eles pelo apoio Com a vitória Infelizmente Não conseguimos Então esse foi Seu último jogo Pelo clube É, tem que esperar Pra ver Mas pelo que me informaram Parece que sim Eu só gostaria De ter me despedido De um jeito melhor Mas Não sei, né Não sei se é o último jogo Obrigado pela atenção, Alex Valeu Pode ser que Que o nosso Empresário lá Cague o bagulho, né Vamos ver Será que eu vou pro Real, cara? Imagina que eu vou pro Real, André Moleque Ah, ninguém segura Imagina trocar de roupinha Com o Cristiano Ronaldo No vestiário, moleque Ah, você tá de sacanagem comigo Ó, nosso valor de mercado Subiu 9.630.000 Pegamos nível 75 já É, cara A gente acabou perdendo Um jogo em casa Pro West Bromwich E olha só Minha avaliação do treinador, hein Tá no talo Eu sou o novo titular do time No caso, mas Não sei se Eu vou continuar No Manchester City Vamos ver agora É agora Agora é o fim da novela Eu acho, hein Eu quero ir pro Real Não sei se eu vou conseguir Não tenho certeza Vamos ver Ó, a nossa Deixa eu só mostrar a posição Como é que ficou aqui Nossa posição Terminamos a rodada Na nona posição A gente tá A três pontos Da zona da Champions Que eu diria que é o G4 A três pontos ali Do West Bromwich Que ganhou da gente E do Tottenham O Manchester tá atrás da gente O Arsenal tá na frente E o Chelsea é o líder do campeonato Vamos embora Dia de treino Faltas batidas Vamos ver Eu acho que eu vou pular Esse treino aqui Eu não vou fazer treino não, cara Vou fazer treino não, moleque É tempo perdido Eu tô entre os titulares O que vocês acham de um treino Mais pesado hoje Maravilha Vamos começar Esse é o nosso preparador físico Auxiliar técnico Cara Eu não vou treinar Eu vou simular treino Perde muito tempo, cara É uns 4, 5 minutos de vídeo Aí só treino Nossa Eu vou ser reserva Eu vou cair pra reserva Eu acho Vamos ver Nossa Quase cair pra reserva Tô entre os titulares, hein É que eu tô pulando esse treino Porque eu não tô no real, né Cara, no real eu vou fazer Óbvio, né Lá briga pra esse titular Mas claro Se eu for pro real Vamos ver agora O que vai acontecer aqui, ó É agora Eita Ih, deu ruim na transferência Olha ele aí Michael Taylor Super empresário Olha a cara Onde é que eu assino? Você tem que vir comigo agora Peraí, peraí Como assim? Espera Agora Ih Deu ruim, hein Deu ruim, hein O outro lá O nosso amigo Aquele Avisou que ele Que ele Cagou a transferência Do cara Vamos ver agora Eu sabia que eu devia ter dado a dar Michael Você tá começando a me assustar O que tá acontecendo? Ih Foi uma bola nas costas O agente com quem eu tava negociando É um façante Ih, moleque Nós não vamos pro real Madrid não, hein Você tá dizendo que o real nunca quis me contratar? Então O cara era um intermediário oportunista Desses que tentam forçar uma negociação Sem representar ninguém O real não tinha nada Ihhh Michael Vamos lá E você vai me dizer pra onde a gente tá indo? Tentar salvar a sua carreira Eita, moleque Momentos de tensão Eu sabia que ia dar ruim, cara Precisam entender que tudo isso está causando problemas pro clube Não tínhamos motivo pra acreditar que a oferta não era legítima Sinto muito mesmo por isso Mas o fato é que o Alex que pediu pra sair Eu ainda Tô 100% comprometido com o clube Ih, moleque Ih, guardiola nos cagou, hein Ele acha que você não deve mais ficar no time principal E quer que você treine com o time da base de agora em diante Este garoto carregou o clube nas costas na temporada passada A decisão dele é definitiva Eita Estamos afastados do grupo principal Temos outras ofertas e 12 horas pra escolher uma Desde que os times que façam as ofertas não estejam na Premier League Ou em uma competição europeia Vamos conversar com prazer Mas não vamos vender o Alex pra um rival Hum, e o Paris Saint-Germain? Vocês vão recusar uma fortuna? O mercado está favorável pra quem vende Nós não precisamos ter pressa pra fechar um negócio A não ser que seja interessante Pra nós Agora eles querem se vingar de mim porque eu quis sair do clube, ó Moleque, nós estamos tomando uma chinelada Cara, eu sabia, cara Era muito estranho o Real Madrid querer vir contratar assim, cara Será que tem como a gente ir pra outro time? Me desculpa ter ligado assim em cima da hora Mas eu te ligo de volta, tá? Tá, tudo bem Olha ali, cara Me ligue quando eu estiver tudo assinado Eu sou muito orgulhosa Fudeu, moleque Esse cara estragou a nossa A carreira do nosso amigo lá No caso, nós estragou a carreira Não é mais melhor a negociação Ó Pela cara Eu tentei Foi você quem forçou a barra pra isso Foi você quem ficou falando que tudo ia dar certo no final A história dele fazia todo sentido Ele citou até os nomes certos Por sua culpa, minha carreira tá indo pro saco E a chance de eu ser convocado pra seleção também Eu cometi um erro Talvez Eu tenha sido ambicioso demais, sei lá Você o quê? Olha só, Alex Quantos craques você já viu comigo? Antes o telefone não parava de tocar Um monte de jogador famoso querendo trabalhar comigo e Aí você fica velho, os bons negócios somem e você fica pra trás Filho da mãe, cara As coisas complicaram depois do Gareth Olha, eu confesso, eu perdi o controle Eu precisava me recuperar Ficar em evidência de novo Ele nos usou pra querer Depois de tudo que eu fiz Servida de boleiro, Grisada É, poucos sabem Mas eu joguei na base do rival do meu clube ainda Eu joguei por um ano e meio na base do rival do meu clube No caso, eu sou gremista, né? Vocês sabem do que eu tô falando Eu quase fui boleiro, velho Não dá mais, desculpa Não vai me ajudar a arrumar o outro clube novo Não dá mais Você tem que acreditar em mim Não dá mais Não dá mais Tô demitindo ele É, moleque Demitimos O cara ferrou Com a gente, mano E agora, pra recuperar nossa carreira dentro do Manchester City? No caso, no Manchester City, ferrou, né? Porque a gente agora foi rebaixado pra... Pro grupo de transição, né? O grupo... A gente não tá mais no time principal A gente vai voltar pra base Chamada do pai Ih, será que ele... Olha! Olha o pod twist, moleque Será que o nosso pai vai arranjar um clube pra nós? Ah, não vai me fazer jogar no Los Angeles Galaxy, né? Você tá brincando Que é o clube de onde ele é o olheiro, entendeu? Pai Então, agora eu não tô podendo falar Você ainda tá procurando um clube Sim Sabia Um novo empresário Acabei... Ah, moleque Nós vamos pro Los Angeles Galaxy Ah, não, tô brincando É Do City pro Los Angeles Galaxy Mas agora é tarde demais Não quer tarde demais, Alex Olha, pai Eu... Eu não tô bem agora Eu... Eu te ligo amanhã, tá? Não posso esperar até amanhã pra falar sobre isso Eita Me dá só cinco minutos Vamos, o que que foi? Tô com gente aqui que quer falar com você Olha aí, cara Os Zardes E os Zardes, o craque do time Você deve se lembrar do... Esse cara aí Os Zardes O... O... O nele de cabelo amarelo ali Ele debochou de mim Vamos ver no jogo contra o Los Angeles Galaxy Ele me provocou E estamos querendo mais um atacante Pra tentar uma vaga no mata-mata da MLS Não sei o que você acha, garoto Mas pra mim Pode ser uma ótima oportunidade Se tiver interesse Nós podemos dar um jeito Mas tem que fazer agora Alex Pode ser uma boa Você pode ser o novo astro da MLS Vamos, né, cara? É o que sobra pra nós Vamos pro Galaxy, mano É o que restou pra nós Eu não queria, mas é o que restou pra gente, né, cara? Não tem muitas escolhas pra gente fazer a partir de agora De volta aos negócios Marque um gol na primeira temporada Da Primeira League Tá, o que que é isso aqui? Sobe pelo menos 6 pontos Nas 3 primeiras partidas da Premier League Nenhum eu consegui Aumente seu valor pra 10 milhões Também não consegui Eu nem sabia que eu tinha isso aqui Eu nem prestei atenção Recompensa desbloqueada Tá, do Rio Ferdinand É, cara É o seguinte Deu o zebra na nossa transferência pro Real Na verdade nunca existiu o interesse do Real ali, né? Nunca existiu a negociação Interesse Eu acho que existe Tinha interesse do Paris Tinha interesse de outros clubes Mas nenhum acabou Oferecendo proposta Então a gente vai ter que acabar indo mesmo Pro Los Angeles Galaxy Pra não ficar parado A gente não devia ter falado Em se transferir, hein? Poderia ter continuado no Manchester Nove etapas na nossa carreira, hein? Galaxy TV Eles pagam muita grana lá Ó Ele é um craque da NBA Vocês viram a minha foto lá, moleque? Moleque é muito bom Manda bem O Henry, moleque E agora vai ter o Alex Hunter também E eu jogo Vou jogar o Kaká Tá nesse time também O Kaká não O Kaká é do Agora eu não lembro Não é Toronto É o clube do Kaká, velho Até esqueci Não lembro Eu sei o nome do clube que ele joga aqui na MSL Uma Nova Galáxia É, moleque Entra Quem é essa moça? Você é o Alex Hunter Opa Você não deveria estar aqui Vou dar o autógrafo depois Como você passou pela segurança? Como você passou pela segurança? Sabe como é? Eu conheço umas pessoas Vai pintar uma namoradinha na vida do Hunter O que está acontecendo com o Alex? Epa O que você está fazendo aqui? Ela invadiu o pai Vai, sai daqui Por que que correu ela, cara? Você está legal? Parece mais nervoso que eu Por que que correu a Mila, cara? Tá Tudo bem Vamos lá Tá na hora Trabalhando com o meu pai agora Ele é o olheiro do Eita Camisa 29 Nem perto daqui eu jogo Ô Henry, moleque Henry Ele mesmo Sou o Thierry Henry Quem não conhece, né, cara? Não, não, mano Não acredito O que você está fazendo aqui? Eu vim trabalhar Eu tinha que ver isso pessoalmente Olha só O meu estúdio vai dar uma festa Hoje à noite Aparece lá para conhecer algumas pessoas E começar a se amiantar Opa Festinha Tuti, tuti, moleque Valeu mesmo Bora Vamos pegar as minas bem loucas lá Vamos ficar loucão Amanhecer Deitado na valeta Sim Divirta-se Vamos lá então Pode deixar Aqui é a minha apresentação, eu acho Não é jogo Não é jogo, é minha apresentação Acho que eu vou ser apresentado agora Ele é meu empresário agora Vai ser, né, eu acho Eu estou muito feliz É isso que você está aqui Resolvido o lance Com o Michael Este talento Que na verdade Foi uma das revelações Na Premier League E apareceu como um dos maiores Atacantes da Europa É com você, filho Mostra o que sabe Minha apresentação, moleque Hunter É, moleque Los Angeles Galaxy É a minha nova casa agora Morando nos Estados Unidos Essas bugadinhas no áudio aí Que é estranho Muito obrigado, pessoal Valeu Vamos ganhar a MSL Esse ano O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater pro gol Essa bola Eita, mano Eu quero só fazer o gol, então Vou botar pro gol Essa bola aí Ah, tem que acertar lá no alvo Agora que eu fui ver Será que vai? Boa Não, eu vou só acertar no gol Só pra ganhar ponto Pra não passar tão feio no bagulho Tem mais 32 segundos Eu vou tentar pegar o máximo De ponto possível, cara Bora, 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 bora Só que eu tô indo mal pra caramba Olha lá a minha nota Quase nota Nota C agora, eu acho Por que eu tô fazendo isso? É um treino aberto isso? Eu não vou tentar bater Por cima da barreira Porque não vai dar, né? Será que dá tempo De eu fazer mais um ainda? Lá no cantinho agora Pra fechar Pra fechar Lá no cantinho Lá no cantinho Uh É, não fomos tão bem, né? Vamos ver qual foi a nossa nota Aqui nesse treino Ah, essa não era treino Era só apresentação, né, cara? Agora eu moro em Los Angeles, moleque Meu salário mensal 10 mil 10 mil dólares Só isso, cara? Só isso? Tá bom Ó, o Zardes Que tinha me zoado lá Queria ver que eu era Estrelinha Não sei o que Queria ver o que eu ia demonstrar Olha lá Ó, seja bem-vindo Alex Hunter Hora de justificar o investimento Do clube em você Olha só, hein? Feliz de anunciar Alex Hunter Acaba de assinar o contrato Com Los Angeles Galaxy Início da nova era Wild Hunter Não fiquei feliz com o jeito que você saiu Mas te desejo sorte Mesmo assim O Joaquim Galio Que é o jogador lá do Meu ex-companheiro de equipe Alex Hunter é o craque Que vai salvar a temporada Do Los Angeles Galaxy Só o tempo vai dizer Henry, Henry Fomos citados pelo Henry Eu quero fazer um jogo aqui Pelo Los Angeles Será que vai dar pra gente fazer um jogo? Ah, tem a festinha agora, moleque Episódio cheio de festinhas Acho que não vai dar pra gente fazer um jogo nesse episódio, cara Já fizemos um lá Um de despedida Vai ser um episódio cheio de De revir as voltas Quem são as estrelas que estão aí? Olha, Henry Isso é demais É assim que funciona por aqui Vem cá Tem alguns amigos que querem te apresentar Quem são os amigos? Olha o cara O aço da NBA Olha o cara da NBA, moleque Ué? Por que que saiu da festa? Cortava por ali mesmo? Sei lá o que aconteceu Não cliquei em nada Pulou Ah, temos jogos Temos jogos sim Tem dia de jogo Que é contra o Timbers Ó, isso aqui é o seguinte A gente já tá com muito tempo de vídeo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar por aqui Vou finalizar por aqui A gente teve Toda essa reviravolta Nesse episódio Foi bastante coisa Muita Muita coisa aconteceu Tivemos a nossa despedida Do Manchester City Nossa quase ida Nossa ida fake Pro Real Madrid Nós fomos rebaixado Aí pro time de base Do Manchester City Ia ficar sem Ia ficar só treinando Sem jogar E acabamos recebendo Uma oferta aí Do nosso pai O pai do Hunter Pra vir pro Los Angeles Galaxy Então Eu vou encerrar por aqui Quem tá curtindo essa série Deixa o like Quem quer mais vídeos Aqui do FIFA A continuação dessa história Comenta aqui embaixo também E olha Próximo episódio A gente vem já No primeiro jogo E olha Pelo que eu tô vendo ali A gente é titular Titular contra o Timbers Ou Timbers Sexto colocado Na classificação A gente tá Na sétima posição Beleza Então eu vou finalizar por aqui Valeu pra todo mundo Que assistiu Até a próxima Valeu Falou Fui